Para você ligado na Globo, estamos direto de São Januário, no Rio de Janeiro. Bom público em São Januário, no Rio de Janeiro, para acompanhar a partida. E a bola vai rolar para o início da partida. Bola em jogo para você ligado na Globo. Se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Livra o time de mais uma. Bola lançada para o perfil de ataque. A remissão lateral. Marco Júnior. Vai na base do lançamento. Andrei. Vai na base do lançamento. Fazendo o lançamento do lado direito. Caiu. Marco Júnior. Bateu para o gol. Foi buscar e meteu a mão direita na bola ao goleiro. Andrei. Cobra curtinho. Vem na jogada individual. Cruzamento para a área. Toque de cabeça. E chuta para fora. Perde um gol. E olha. Ele tentou chapar a bola, né, Caiu? Não é aí nem dar muita força nem direção. É dar aquela chapada. Mas não teve a... Não jogou a bola lá no alvo. Como ele pegou com ela quicando antes, ela acabou meio batendo ali mais próximo do calcanhar e saiu completamente torto. Andrei. 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 Venite. Venite se levantou longe. Venite se levantou longe. Marco Júnior. Usou a habilidade. Chegou perigosamente! Gol do Vasco! Deu certo! Não foi na velocidade, mas foi no domínio, no chute firme e forte. Ele não estava marcado de perto. O jeito que ele chega, não tem uma marcação em cima dele. Aquela história do cara que vai atacar e se mexe. Chegou na frente, não tem como marcar. Primeira chegada praticamente, mas abre o placar. Limpou, dá até para arriscar o chute. O Thales Magno fez um lançamento ali para a briga. Foi boa a bola, hein? Faz a abertura do lado direito. Foi boa a bola, hein? Xingou bem, foi para o fundo. Olha para a área. Dá para bater. Limpou por dentro! Para fora! E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 1 a 0. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Bola em jogo. Começa o segundo tempo. Chega bem de ladrão ali. Tenta puxar contra-ataque. Olha que boa troca de passes, ó. Vem na jogada individual. Olha aí, ó. Vai para a jogada. De fundo. Isolou. Chegou perigosamente. Passou perto do gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú. Quem busca as diferenças se encontra. A virada dessa vez foi boa. A virada dessa vez foi boa. A virada dessa vez foi boa. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Talismagno. Dá até para bater no gol. Jingo olhou para a área. Olha que boa a bola. Afasta, joga para longe. Mais de 30 minutos. Mais uma bola para frente. Olha que boa a bola. E aí na base do lançamento. Benítez. Caiu. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Coloca a bola na direita. Coloca a bola na direita. Bola foi desviada para a linha de lado. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Foi abusado ali para o jogo individual. Chama o time para subir. O time subiu. Até dá para chutar no gol. Abri. Bem na esquerda. Termina a bola. Ele apita o fim do jogo. 1 a 0 nessa circunstância aí. O gol aí foi segurar. O Jornal da Globo, que vai chegar daqui a pouco na programação, vai mostrar para você, claro, tudo o que rola em Sul-Americana, em Libertadores, na Copa do Brasil. O Jornal da Globo, que vai chegar aqui.